A CIDADE NO BRASIL O segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, não possuís carro, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu, na areia, no vento. Dorme, meu filho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL